E, claro que tudo isso me proporcionou, quer dizer, a questão toda desse trabalho da Disney, de ter trabalhado, por exemplo, com o Chico, que era uma coisa que, pô, eu queria falar muito contigo, né? É, você me mandou um recado, vou explicar a situação, o Niso veio aqui e contou que ele teve essa felicidade de ver o pai dele fazendo dublagem e tal, e aí você falou, cara, ele contou, mas eu tava lá dentro, que eu queria te contar, porque eu passei todos, e aí eu queria saber agora a sua versão. Depois vocês vão assistir essa parte, depois vocês vão lá no Niso e vejam o que ele falou do lado como filho, né? Sim, sim. Não, e na verdade, assim, o Niso nem falou nada demais, porque ele não tava no estúdio. Ele fez também o projeto, que ele fez o cachorro, né? Mas ele não trabalhou com o Chico, porque todo mundo grava separado e tal, e foram dois processos diferentes. Mas qual é o contexto, então? O Chico tava em que época da vida dele, fazendo o quê? Então, bom, eu conheço o Niso há muito tempo, porque o Niso começou a dublar também muito cedo, e a gente sempre foi colega de dublagem, a gente trabalhou junto há muito tempo. Você dirigiu ele? Cara, dirigi algumas vezes, mas depois. Na época que a gente tava ali meio junto, a gente tava junto dublando, colega mesmo, mas dublando, e a gente é meio parecido, que eu acho que o Chico passou lá em casa, mãe. É parecido mesmo, hein? Não é? É, todo mundo fala isso aí. Mãe, mãe. Bom, essa é outra história, depois a gente conversa, mãe. Enfim, aí, nessa história toda da gente ter isso, e às vezes falavam assim pra mim, ô Niso, ou às vezes falavam pra mim, ô Júnior, sempre na dublagem, acontece essa coisa, sabe, de confundir mesmo o nome e tal. E eu sempre tive muito orgulho disso, cara, né? E também tive uma ligação com a Sininha de Paula, que é prima do Niso, sobrinha do Chico, porque foi quem me deu as melhores oportunidades em teatro musical, junto com a Lupe Giliotti, irmã do Chico. Ela, assim, nem é diretora. Ah, é? Diretora de televisão, dirigiu o programa do Chico muitos anos, dirigiu musicais maravilhosos, a Lupe foi produtora de vários deles. Então eu tive, assim, o prazer de trabalhar no Sumos Irmãs, que foi um musical que foi premiado aqui em São Paulo, que era da vida das irmãs Linda e de Sinha Batista. E eu fazia todos os homens da vida da de Sinha, e o Renato Rabelo, um querido amigo, colega, fazia todos os homens da vida da Linda Batista. E foi, assim, ganhei muitas oportunidades. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela família, né? Só que o Chico, eu conheci uma vez, porque a Sininha, eu fui fazer um negócio num programa do Chico, mas era assim, às vezes, quando ela precisava quebrar um galho, ela falou, Garcia, você vem aqui fazer um treco pra mim, na Globo, pra me quebrar um galho? Mas de locução? Não, 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 como atoa. Mas era, cara, nada, era mesmo pra quebrar galho, porque alguém faltou. E eu morava ali no recreio, era perto, tal, não sei o quê. E numa dessas, eu fui, e éramos quatro ali, só que eu era o único que ninguém conhecia, nem o Chico. E eu não vou chegar, olha, eu trabalho com seu filho, eu trabalho na Disney, eu não falei nada. Cheguei lá, claro que era uma mesa de pôquer, me colocaram de costas, porque eu era o único que ninguém sabia. Então, câmera aqui, câmera aqui, e eu de costas, né? E eu, assim, cara, e tinha umas fichas de pôquer, né? Eu só lembro disso, que eu comecei a mexer nas fichas pra fazer alguma coisa, né? Aí, eu não jogo pôquer, então, não sei nada, eu tava tentando arrumar alguma coisa. Eu só lembro do Chico fazendo assim, né? Pegando minha mão e segurando, assim, tipo, pra parar, porque tava vazando. Tava fazendo barulho, né? Então, assim, foi essa a única vez que eu encontrei com o Chico num tempo anterior e nunca me manifestei sobre nada. Tinha muita ligação com a Sininha, ela me dirigiu várias vezes, me deu oportunidades maravilhosas, mas nada a ver, né? Falou, olha, eu conheço a sua sobrinha e pá, 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 né? Nada a ver. Beleza. Aí, um dia o Niso me manda uma dessa, cara. Eu falei, cara, você já pensou no meu pai pra fazer alguma coisa de dublagem? Eu falei, não, por quê, cara? Teu pai, eu acho que, na minha cabeça, teu pai tá no Monte Olimpo e eu sou uma pulga. Não, por isso. Mas por quê? Não, porque eu acho que ele ia curtir. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, cara, jura? E, cara, foi exato... Só que tem aquilo, tem que ser isso e casar com a época certa. Com o projeto certo. Com o projeto certo, com o personagem certo. O Celton, por exemplo, que é maravilhoso, né? Tremendo de um ator, cara. Puta ator. E um puta de um dublador sabe fazer isso. É mesmo? Pô, e a gente dublou muito, cara. A gente trabalhou muito junto e tal. E aí, uma vez, ele falou assim, é, pô, velho, quando eu chamei ele pra fazer a Nova Onda, ele falou, pô, não tava entendendo. Chamando uma galera aí, não me chamando. Eu falei, velho, você vai entender quando você fizer por que que eu esperei isso pra você. Porque tinha que ser isso. Não podia ser menos do que isso. Então, eu dei a sorte de ser o Up. Eu tinha acabado de voltar da Pixar, de ver o Up ali, em estágio inicial. E eu falei, cara, o senhor é o Fredrickson. Esse velhinho é ele. Eu falei, Niso, tá falando sério, cara? Teu pai vai topar esse negócio? Você tem certeza? Velho, tô falando, vai fazer. Pô, ele tá querendo mesmo. Beleza. Marcamos tudo e tal, não sei o quê. Falei, fechou. Aí falei, Chico, então, ele morava na Barra, eu moro no Recreio. É caminho e o estúdio é na Tijuca, né? Barra da Tijuca, Tijuca, Recreio. Pô, falo, Chico, passo aí, porque eu já vou, a gente já vai conversando, já vou te explicando, te dando um briefing. Quando a gente chegar lá, a gente mete bala no trabalho. Tudo bem? Não, tudo bem, meu filho, vamos lá, tal, não sei o quê. Peguei ele em casa. Pum, fomos. Dei um briefing, né? Um breve briefing. A gente foi, cara, falando da vida. Foram os dois dias, um dos dois dias mais interessantes da minha vida, Vilela. Porque que cara plural, cara. É um cara que eu queria muito ter conhecido ele, cara. Que cara plural. Eu queria estar trocando ideia aqui com ele, imagina. Por que você ia pirar, velho? Não, ele é de uma época, cara, que não vai voltar mais. Uma época que as coisas eram feitas diferentes. Exatamente, cara. E de uma sabedoria de quem viveu tudo, né? Quem passou por tudo, de todos os lados, tal. E foi magnífico, né? Assim, a gente, em 40 minutos de viagem, cara, a gente fez uma conexão muito forte e uma parceria muito forte, mas pessoal. Profissional é outra coisa. É outra coisa. Chegamos no estúdio, tal, entramos, tal, pra trabalhar. E assim, por isso que eu falei, só tinham três pessoas lá. Eu, João, que era o operador de áudio que tá na Globo hoje, que é um cara fantástico, bom pra caramba. E o Chico. Então assim, tenho testemunhas. Né? Assim, tipo, de como foi a parada. Foi exatamente assim. Aí sentamos lá, tal, não sei o quê. E botei ele sentadinho, claro, porque ele já tava debilitado, né? Já tava com o pulmão bem ruim e tal. Tinha uma escada, cara. E ele também, ele... Falei, Chico, vamos subir devagarinho e tal, não sei o quê. Subiu rápido. Falei, tô aí, cara. O garoto, tá pensando o quê? Chegou lá em cima, tal. Botei ele sentadinho, tal. Eu também em dublo sentado. É? Muitas vezes. É, porque isso é um trabalho muito grande, cara. Ah, ficar de pé, é. Ah, cara, começa a cansar, você não tem posição. Você começa a errar, você não sabe por quê. Mas é que você já não tem mais posição, sabe? Você fica meio... Mas interfere muito estar em pé ou sentado na impostação da voz? Não, não. Pra quem é profissional, eu quero... O Chico é um mestre da voz, né? Assim, não. E, claro, como não interferiu. E realmente não dava pra ele, naquele momento, fazer nada, ficar horas em pé, cara. Era um trabalho de seis horas. Eu tinha calculado dez, né? No total. Um dia de seis e outro dia de... Uns quatro horas no dia seguinte a gente terminaria. Foi exatamente assim que aconteceu. Mas, beleza, mas o começo do trabalho foi meio tenso. Não por mim, porque eu... Assim, eu tô ali pra fazer meu trabalho e, pra mim, respeito qualquer profissional que esteja ali no mesmo diapasão, entendeu? Independente da fama ou da... Não, porque senão eu piro, cara. É. Eu nem entro, eu falo, seu Chico, eu vou embora pra casa. Na terceira encarnação eu volto aqui pra gente conversar, entendeu? Eu vou tentar voltar daqui três encarnações. Então, não tem isso. Eu tô ali pra fazer um negócio que eu sei. E eu sei como é que faz. E eu vou direcionar aquela pessoa que nunca fez a fazer. Pra ela ter o melhor trabalho dela. É isso aí. E começamos assim, tudo bem. Só que tem uma coisa que é uma coisa que acontece muito na dublagem, com dubladores experientes de todas as épocas. Que é o seguinte. A gente fica com um fone com inglês aqui. pra te dar um guia. Tá. É como se fosse um metrônomo pra gente, né? Então, você tá ensaiando. Enquanto você fala, você tá escutando. Mas não dá uma pirada? Claro que dá. Então. É, mas aí, então. Tem que fazer assim? Não, não tem. Mas sem isso é pior. Ah, é? Você vai demorar mais. Você não tem um timing, entendeu? De pausa, pá, pá, pausa, pá, pá, pausa. Só que, também isso, tem as inflexões que são completamente diferentes. E o grande problema, a grande dificuldade da dublagem, cara, é você ouvir um crack fazer outro. É você ouvir o cara falar, hey John, e falar, oi John, oi John. Em vez de falar, hey John, oi John, oi John. Olá, John. É por isso que, muito bem, rapazes, ora se não é o velho texugo do I.O. Essas brincadeiras são feitas exatamente porque quando você está com o inglês no ouvido, você começa a fazer esse tipo de coisa. E aí não dá, porque você está entrando na coisa da cantilena do inglês, entende? E aí eu percebi que eu ia morrer. Então, eu percebi que eu ia morrer, entendeu? E é natural, e é normal acontecer. Cara, é por causa disso, então. Claro, porque você está com o inglês aqui, cara, como um guia também, para você não ficar louco, para você não ficar completamente perdido. Ele é para cima, assim? É, tipo, come on, John, come on, John, John. E você não vai falar, vamos, John. É. Vamos, John. Que é isso que o Fucker and Sucker faziam. Vamos, rapaz. Que exatamente, que o próprio Chico fazia no Bruce Kane. É mesmo, cara. Ele fazia essa brincadeira todo o lado. Aquele bigodão, né? É, você é, não sabe o que é. Entendeu? Que é normal, exatamente, porque a gente cai nessa armadilha todo mundo. Eu já caí, todo mundo já caiu. É muito perigoso, né? Só que como eu estou de fora exatamente para proteger e dar a segurança para o ator ali, eu estou percebendo isso. Então, era uma coisa assim, come on, Russell. E aí, ele, né? Vamos embora, Russell. Aí, cara, veja bem. É o Chico, nunca trabalhou comigo e tal. Porque quando eu tenho intimidade, eu falo, velho, subiu a inflexão, ó. Cantilena do inglês. O cara já entendeu. Já entendeu. Já foi. E, assim, eu tenho muito cuidado. Eu não sei onde eu vou pisar com o cara. É aquela história. Eu preciso direcionar a pessoa para ela se sentir confortável. É uma dança, né? Total. Você não pode pisar no pé logo ou não de cara? Não, nunca. Nunca. Nem de cara, nem no final, cara. É, né? Se eu estou ali para pisar no pé, eu não estou. É, você tem que conduzir. É amor, cara. É carinho. É pegar no colo e falar, cara, deixa eu te levar para a gente, para você ser foda. Seja quem for. É isso. Essa é a dança. Abri o talkback, mas eu preciso falar. Abri o talkback e falei, Chico, ó, por causa do inglês, isso acontece para caramba comigo também, com todo mundo. Tem aquela coisa da subida da inflexão do inglês. Desce ela para mim, por favor. Silêncio. Então eu tirei o talkback, silêncio. Voltou. Vamos embora, Russell. Aí eu abri de novo. Falei, Chico, é que é aquela coisa do inglês mesmo, sabe? Aquela coisa que vai para cima por causa do... Come on, Russell. E aí a inflexãozinha está indo para cima. E a gente precisava descer. Vamos tentar mais uma vez, por favor. Vamos embora, Russell. Aí eu abri de novo. E assim, não falou uma nada, entendeu? Ele não virou, não perguntou, não contra-argumentou. Não. Sentado estava, sentado ficou. Né? Olhando para frente, assim, de lado, né? O aquário aqui, ele olhando para lá, o monitor lá, eu aqui, o João aqui. Aí, quinta vez. Vamos tentar de novo. Fez de novo igual. Aí eu falei, ok. Porque aí eu pensei, já sei o que eu faço. Tudo bem. E passei em frente. Porque não ia ficar sem. Mas eu sei o que eu faço para resolver depois. Ah, tá. Depois você vai me explicar o que você fez. Tá. Posso te explicar. Ficou na curiosidade agora, né? Mas eu te explico fora do ar. Ah, é? É. Por que não vou te explicar agora? No lugar. Não, estou de brincadeira. Ah, tá, tá bom, tá bom. Eu te explico depois. Mas é simples. É uma coisa simples. Mas tudo bem. Falei, tudo bem. Já resolvi. Vou, não vai ficar sem. Ou seja, ele não vai ficar vendido. Tá. É isso que eu quero. Que ele não fique vendido. Aí, beleza. Falei, ó. Mas você acha que ele não estava conseguindo ou não estava querendo fazer diferente? Então. Você será o juiz. Tá bom. Eu vou contar a história. Aí você vê. Tá. A gente vai chegar lá. Não, você vai entender perfeitamente. Aí, eu falei, ó, loop 72. Passamos para o outro, né? Só uma dúvida. Vocês vão na ordem do filme mesmo ou não? É. Porque quando é sozinho e o cara é o principal, não tem por que eu ficar, né? É só ele. Então, até é bom porque ele vai num crescendo da história. Às vezes, eu nem conto o final. Porque é uma coisa que você chega e tem uma emoção verdadeira numa certa cena. Tá. Então, é legal. Dependendo de quem seja o que seja, é aquilo, né? Tá. E era na ordem. Tipo, não era no 78, porque isso foi logo no início. Vamos pro loop 6. Tá. Logo no seguinte. Aí, falei o loop, ele antes de mexer no script, pra chegar lá, falou, vou te contar uma história. Uma menina, muito bonita, que apresentava o Fantástico de vez em quando, que eu fazia também. Muito bonita. Tô lembrando o nome dela agora. Não sei, cara. Me veio à cabeça, na hora, o nome. Falei, Lúcia Veríssimo. Falei, isso. Ela mesmo. Ela tinha que dizer assim, e agora, direto do Madison Square Garden, Frank Sinatra. Aí, o diretor falou assim, valoriza o e agora. Ela valorizou. Não, agora valoriza o Madison. Ela valorizou. Não, não, não. Pensando bem, valorizo o Com Vocês. Ela foi e fez. Não, não. Se... Não, aí eu falei, pô, legal a história, Chico, mas deixa eu te falar. Se você tá fazendo uma ligação com o que aconteceu aqui, anteriormente, eu não pedi 65 vezes, e eu não pedi pra você valorizar nada em lugar nenhum diferente do que é o seguinte. Eu vou te explicar o que que é. É que, por causa do inglês, você tá fazendo, vamos embora, Russell. Come on, Russell. E, em português, a gente faz, vamos embora, Russell. Vamos embora, Russell. Vamos embora, Russell. Russell, essas são as inflexões mais cabíveis na nossa língua. E você, por causa do inglês, você tá indo pra outra. Mas foi só isso, e eu só te pedi cinco vezes. Mas tudo bem. Tirei o dedo do talkback. E falei, agora ele vai me mandar para a casa da mamãe. É. E eu vou pra casa da mamãe e acabou o filme. Mas tudo bem, porque eu também não adianta o cara tá ali triste. Não tá curtindo. Entendeu? Infeliz ou... Ah, cara, o que que você tá falando aí, sua besta, seu moleque? Sei lá, entendeu? Qualquer coisa. Tudo bem. E tudo bem. Tá tudo certo. Não. Silêncio. E, cara, eu falei... Hum... Tá. Então, vamos. Mas assim, mas eu pensei, bom, agora ou ele vai me mandar pra merda, ou ele vai chegar e falar assim, vamos refazer lá. Nenhuma coisa, nem outra. Silêncio. Aí, continuamos. Seguimos. E veja bem. Aí, seguiu. Tava tudo ok. Ok de novo. Acertando. Acertando e tal. Não, e assim, né? Uma coisa, outra aqui e tal. Sem ser essa a questão. Lá pra frente aconteceu de novo. Só que aí era uma pergunta. É, tipo... Flexão pra cima. You wanna go there? E aí? Você quer ir lá? Eu falei... Aí eu abri o toque-pec e falei a mesma coisa. Falei, Chico, então, ó. A mesma coisa que aconteceu lá, ou, come on, Russell, tá acontecendo agora nessa pergunta. Ele falou, não. Eu falei, como não? Não, porque eu pergunto assim. Eu falei, então me faz uma pergunta. Que horas são? Falei, pois é. Você falou, que horas são? Você não falou, que horas são? Então, se você não falar, que horas são? Não fala, você vai até lá. Você fala, você vai até lá? É. Simples assim. Ele... É. Você tem razão. Eu falei, ai, segundo. Tudo bem. Agora a gente entrou. É. Tudo bem. Agora ele... Porque eu queria que ele respondesse alguma coisa. Eu queria que ele mandasse essa merda. Entendeu? Mas eu queria que ele mandasse uma porrada na cara. Você é um moleque. Na cara. Com a voz do Aban... Exatamente. A Zambuja. Porque assim... É. Tipo isso. Mas assim, cara, aquilo... Tava claro pra mim que ele tava dizendo assim... Caguei pra você. É. Entendeu? E assim, eu falei, não. Você não... Assim, cara. Eu vou dançar rumba aqui, vestido de Carmen Miranda, mas você não vai, cara. Entendeu? Assim, a gente vai junto. A gente... Eu vou de mão dada contigo. A gente vai junto nessa bagaça, porque tu é bom pra caceta. Eu sou teu fã pra caramba. E eu não vou ficar aqui sem você. E você vai ficar comigo e eu vou ficar contigo. E dali foi, cara. E aí, depois, Vilela, que no final do dia que eu entendi mais ainda. Porque quando a gente acabou... Sim. A gente desceu e tal. E falou, pois é, garoto. Então você vê aí depois o que tem pra refazer e tal. Eu falei, do que, Chico? Não, do que a gente fez hoje. Eu falei, eu não trabalho assim. Ué, mas não tem nada pra refazer? Não vai ter nada? Não. Mas você tem certeza? Eu falei, tenho, claro. Não, mas a gente tá... Mais da metade do filme, eu te perguntei. Eu falei, sim. É. Pô, então amanhã tem menos coisa pra fazer do que hoje? Não, você tá brincando. Eu falei, não tô brincando, Chico. Tô falando sério, cara. Não tem mais nada pra fazer. O que a gente fez, valeu. Por isso que era... Entendeu? É pra assim, eu não vou agora pra casa ficar... Você acha que eu vou sentar, tomar um uísque e ficar ouvindo? Falar, não, acho que agora é isso aqui. Não tem isso, não, Chico. Valeu, cara. Tá tudo certo. Aí, cara... Mudou. Aí ele fez assim... Mudou. Porque... Ele achou que era tipo... É, tipo, entendeu? Eu estava ali, ia fumar um charuto agora, um cubano. Ia pensar com o meu uísque o que seria melhor. E falei, ô, Francisco Anísio, sente aqui que eu vou te ensinar o sentido da vida. Da interpretação. Não. Não é isso. São coisas pontuais da dublagem, das armadilhas. Que eu não quero que você caia, porque você é um monstro sagrado pra mim, cara. E não vou, não vou deixar você cair nessa armadilha. É só isso. E aí, velho, a gente foi conversando da vida, ele me contando um monte de coisa, a gente rindo, tal, não sei o quê. No dia seguinte... E aí, chegou na porta da casa dele e falou, garoto, olha só, hein. Se precisar fazer qualquer coisa... Aí, o profissional inteiro, né? Ó, o que precisar? Se precisar passar a noite inteira lá fazendo negócio? Falei, não, não, eu já entendi. Porque aí o cara comprou. Eu falei, cara, é. Era isso que eu queria. Que o cara comprasse o negócio. E aí, ele tava dentro comigo. E aí, eu falei, Chico, tudo bem, brigadão, mas pode ter certeza que não. Ok. Voltamos no dia seguinte. Trabalhamos, terminamos cedo. Voltamos. E aí, no caminho, cara... Não, cara, porque assim, ele me ferrou de uma maneira que pensando agora tá difícil. Não devia ter chegado nesse momento, né? Relaxa. Não, não, é tipo, pô, né? Tô aqui contando uma história e tal, eu faço uma cena dessa, né? Desculpa aí, mãe. Acontece mais frequente do que você imagina aqui. Não é? Eita, nós. É, realmente, cara. Aqui é um divã aqui, relaxa. É, cara, porque você deixa a gente tão à vontade... Não, e a gente tá fundo na história. Eu tô aqui... Eu tô vivendo como se estivesse vendo o filme, não tá? Eu tô segurando o dedão. É, eu tô aqui e falo... Vai, e aí, cara, o que aconteceu? É muito legal, cara. Aí, é porque eu sei o que eu vou dizer e eu tô tentando não me emocionar, porque assim, é muito bonito, cara. Aí ele falou assim... Na volta do segundo dia. Na volta do... Acabou o trabalho. Acabou o trabalho. Não tava indo pra eu deixar ele em casa, pra eu ir embora pra casa e falar, Chico, obrigado. Agora a gente se vê na pré-estreia, papapá, beleza. Ele falou, rapaz, eu não tenho mais a minha mãezinha comigo, tá chegando o dia das mães. Então é o seguinte... Ele tinha me perguntado, a minha mãe e tal, não sei o quê, bababá. É... Eu queria dar um presente pra sua mãe. Um quadro que eu pintei. Isso aí, quando eu morrer, vai valer muito dinheiro, hein? Só que aí, cara, já... A cachoeira, né? E eu falei, tá. Claro. Ele falou, então você vai subir comigo e tal, não sei o quê. Porque eu pensei, né, pô, deixa lá na portaria, eu pego... Não, não, sobe comigo. Subi no apartamento dele. É... Aí eu falei assim, só que... Não. Chico, assim eu não quero. Eu vou te dizer como é que eu quero. Você vai ligar pra minha mãe. Você, já que você é quem tá dando o quadro, eu queria que você desse o quadro pra minha mãe. Falei, claro. Aí liguei pra minha mãe, passei... Como é a dona dela? Dolores. Nona Dolores. Chico Anísio. Porra, cara. Imagina. E aí ele falou uns negócios lá, que não interessa agora, e... né? De mim e tal, e pá, 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 que só eu e minha mãe sabemos. E aí, cara, ele deu esse quadro pra ela, eu peguei o quadro, botei debaixo do braço, desci, e aí minha mãe, cara... O quadro que ele pintou. Que ele pintou. Que maravilha. Que está no quarto da casa da minha mãe, no quarto da minha mãe, lá, penduradinho, lindo, e estará lá para o resto da vida dela e da minha. Porque isso não vai ser vendido por preço nenhum, em momento nenhum, nem da vida dela, nem da minha. E aí, ela falou assim, Júnior, eu a vida inteira queria ligar pro Niso pra pedir pra ele falar com o pai, pra ele me vender um quadro. Mas eu achei que o Niso, sendo a pessoa maravilhosa que é, ia falar com o pai, e aí ia pedir o quadro, e eu não ia poder pagar, e eu ia ficar muito sem graça, e por isso que eu nunca pedi. Então, ele me deu o maior presente que eu pude esperar que ele me desse. Cara, hein... E o Niso deu a gatinha do meu pai e da minha mãe, cara, uma siamesa, que eu chamei de Tila, eu dei o nome de Tila, e que assim... Você vê essas coisas, né, loucas, né? Ela morreu, cara, dez dias depois do meu pai. Caramba... Meu pai morreu, porque ela dormia assim, na barriga dele, sabe? Meu pai, depois do almoço, dava uma puxilada no sofá, aí ela vinha, deitava aqui na barriga dele, cara, e dormia junto com ele na barriga. Dez dias depois da morte do meu pai, a gata foi embora também, cara. E minha mãe, assim, segurou uma pedra a morte do meu pai, né? Segurou a onda, assim... Firme. Firme. Eu também, na verdade, porque a gente teve que resolver um monte de coisa e tal, então... Né, não é a hora... Você tem que resolver problemas, né? Então não é a hora de ser... Zabai, nem nada. É... Aí quando a gata morreu, cara, ela me ligou. Acabada, cara. Tila morreu. Eu nunca vi minha mãe assim. Falei, caramba, cara. É, caiu junto tudo que tava guardado, né? Exatamente. Ela disse que não, porque minha mãe é corona. Minha mãe é o Chuck Norris das mães. Minha mãe é Chuck Norris das mães, cara. Minha mãe é Chuck Norris. Mas não, ela disse que não. Mas tudo bem. Pode ser que não mesmo. Ela disse que sentiu mais a morte da gata. Não. Oh, claro. Mas tudo bem. E assim foi, cara. Então, cara... Que maravilhoso, cara. Foi muito bonito, cara. Esse cara me proporcionou... Dois dias com ele me proporcionou uma vida de coisas legais e importantes.